Olá! Eu sou o Eduardo Flávio. Bem-vindo pra... Cadê a bola de basquete? Pô, tinha uma bola de basquete aqui e sumiu. Tinha? Olha aqui! Eu vou conseguir. Você me fez ir na outra sala pegar só pra fazer isso, Felipe. Desculpa. Sabe o canal Irmãos Neto? É o canal que eu e o Lucas fazemos juntos e que tá muito maneiro. A gente lança vídeos lá que são tipo... Uou! Eu amo aquele canal. Eu amo e idolatro aquele canal. Sério, eu faço conteúdos lá que eu nunca imaginei que eu ia fazer. E saiu um vídeo de Sr. Bruno Correia e Lucas Neto que se chama... Vou botar aqui, ó. Pra você que não conhece o canal dos Irmãos Neto, é só ir lá na busca e botar Irmãos Neto. Vai aparecer esse canal aqui, tá vendo? Tem quase 4 milhões de inscritos em apenas 3 meses de existência. Você aperta e aqui tem os vídeos do Irmãos Neto. Então, ó. Você nunca viu isso. Esse vídeo tá sensacional. É a gente usando a mega câmera dos Irmãos Neto. E esse aqui, ó. Invadimos o quarto do Felipe e usamos a banheira dele. Que história é essa? Eu ainda não assistia esse vídeo. E eu decidi que eu vou fazer um react dele. Vamos ver o que diabos vocês fizeram. E vai ser... Não, você vai ficar aí com essa bunda sentada aí. Que eu quero ver o que vocês fizeram comigo. Eu acho que até o fim desse vídeo o Bruno é demitido. Só acho. Só acho. Vamos ver juntos. Muito bem, eu sou o Lucas e eu estou sozinho em casa. Olá! Eu sou o Felipe Neto, seja bem-vindo para mais um... Que porra de se me imitar? É porque eu queria representar a tua presença. Tinha que ter emagrecido 25 mil quilos. Desculpa o vídeo. Olha, cara, como o Felipe Neto engordou. Gente, o Felipe não está em casa porque ele está viajando pelo Brasil inteiro para as sessões de autógrafo do livrão dele. Então hoje eu fiquei sozinho aqui em casa e chamei o Bruno para vir para cá. Porque como a gente está sozinho, a gente pode fazer o que a gente quiser, Bruno. O que vocês fizeram? Bruno, eu vou... Tudo que o Felipe não deixe a gente fazer, vamos fazer agora, aqui. Tadinho do meu irmão, tão inocente, cara. Eu vou assassinar tua família, Bruno. ... pra gente, tão bonitinho e fofinho. Olha ali, eu ainda fiz um vídeo. Sinceramente, do fundo do meu coração, que vocês não estejam com menos meus doces. Que vocês estejam sendo educados e que vocês estejam deixando meu quarto em ordem e arrumado, tá bom? Porque, sinceramente, aqui está fantástico e eu não quero chegar em casa e ter dor de cabeça. Porque olha como está o clima aqui em Florianópolis. Só mostra. Cara, era muita gente, velho. Meu Deus, era muita gente. Muita gente. Nossa, olha quanta gente. Agora, olha que coisa engraçada. Por favor, não comam os meus chocolates. Ah, cara, vocês comeram meus doces. Valeu. Bom, chegou a hora da gente andar pela casa, porque eu quero muito fazer coisas que o Felipe não ia gostar muito. O Felipe não gosta que eu brinque com os lustres de casa. Eu não sei por que, cara. Você consegue... Por que custa o teu rim? Por que esse lustre custa um ser humano? E o Lucas fica querendo tacar coisa no lustre. Eu acho que eles podem ser meio caros, Lucas. Ah, obrigado. Esse vídeo está tão íntimo. Eu acho que a gente não serve para fazer vídeo sem o Felipe, não, Bruno. O Bruno está botando uma luz na minha cara aqui, meu Deus do céu. Olha só o soco-pulpa, ninguém te dama. O Kamehameha! Nossa, Bruno. Reagir a isso foi pior que reagir a MC Mirella lá com o Poxa Crush, porque você é broxa, hein? Que desgraça de cena, Bruno. Eu sou bem o Kamehameha. Você soltou um Kamehameha, não. Você é apenas uma pessoa obesa fingindo que uma luz é um Kamehameha. É tão ridículo quanto essa descrição. O Kamehameha! O Kamehameha! Depois ele chega para a gente falar assim, Felipe, por que ninguém quer transar comigo? Não ficou, não. É um arremesso de coisas no lustre. Ah não, velho, o que que eles... Isso vai dar muito ruim, cara. Mas primeiro vamos na cozinha, porque eu tô com fome e a gente precisa comer, não é, Bruno? É. Meu Deus. Quando é que vocês não estão com fome, suas desgraças? Vamos destacar a geladeira da minha própria casa. O que que você tá comendo aí? Copinho. Moleque, tu comeu meu pepino? Eu comi. Tu comeu meu pepino? Eu quero mais barato do dinheiro da geladeira. Mentira, eu odeio pepino. Olha o que que eu como. Minhas jujubas. Jujubinha! Ai! Ai, a hora que a gente vai fazer graça e faz... Alguém faz gif disso? Burrice humana? Parece assim, ó. O que que ele vai fazer? O Felipe não tá aqui, Bruno. Vamos quebrar ovo. Um, dois, três e um. Não! A gente precisa se controlar, cara. Sabe o que que é isso? A culpa é a do Felipe. Que a gente quer fazer nossas maluquices aqui em casa e não pode porque ele fica travando a gente. Pô, você é retardado! Agora que a gente tá sozinho, é tudo liberado, a gente quer aloprar. Azeitona. Eu adoro azeitona. Bruno, vamos comer. Ah, tu meteu o dedo na minha azeitona, Bruno. Nem pra usar uma colher. Que nojo, Bruno. Esse teu dedo de coçar virilha, Bruno. Ela ficou mais sagrada. Mano, sério. Se inscreve no canal dos Irmãos Neto. O link vai tá aqui na descrição. Clica lá e vai conhecer o nosso canal. Porque eu tô... Eu tô irritado. Mas o canal dos Irmãos Neto tá muito bom. Então vai lá conhecer e se inscreve. Vamos voltar aqui. Estamos aqui na área do perigo. O que que vocês fizeram no meu quarto, Bruno? Bruno, você passou o saco na minha colcha? Eu vou te matar. Você gosta de cama elástica? Eu gosto. E por que que você não fez a cama dele de cama elástica? Ai... Ah... Você não sabe invadir direito o quarto das pessoas. Não... Vocês não fizeram isso. Mano, meu quarto não tem decoração. Tá todo cagado. E... O chão é lava! Ai, mas não! Ai... Ai, ele vai me matar. Ele vai me matar. Vai me matar mesmo, porque você quebra a cama. Sai da cama, Bruno. Mas é lava! É lava! Eu amo cama elástica. Vocês sabem, né? Então... Bruno! Volta! Fica aí! Você vai ficar aí! Meu Deus! Mano, tu sabe quanto custou esse colchão, cara? Eu não tava pra fazer isso aqui mesmo. Eu não tava pra fazer isso aqui, ó. Ai, ai... Chegar aqui amanhã. E que vocês estejam deixando o meu quarto em ordem e arrumado, tá bom? E a cama dele tá assim, ó. Em ordem e arrumado. Ô, Lucas. Você sabe que tá gravando, né? O teu irmão vai ver. Ah, ué, você pulando na cama. Montagem? Eu vou matar esse moleque. Eu vou matar o Lucas. Existe a montagem. Eu vou matar esse moleque. Você veio aqui e não tinha isso, não? Minha geladeira. Minha geladeira. Não. Eu quero acelerar o vídeo. Eu quero pular, porque tá doendo. Ai, Lucas. Fechadinho. Ele comeu meus batons. Bem que eu percebi. Não quero. Meu, eu ofereço pra quem eu quiser. Toma dois. De dois pra dois aqui, ó. Ah, Lucas. Pega um labo. Não faz nem um labo. Vamos abrir aqui, ó. Ih! Eita! Ih! Gente! Ele comeu minha Inhabenta? Ele não gosta de Inhabenta. Ele comeu ainda, foi e comeu. Aí, ele já fez de sacanagem. Ele nem gosta de Inhabenta, cara. O troço é caro pra cacete. Uou! Uou! Ah, ele achou meus picolés. É tudo meu! É tudo meu! Cara! Então a gente já conseguiu encontrar os doces dele. Vamos! Lá no closet dele. Você não mostrou o closet dele? Eu não mostrei, não. Gente! Tá comendo o meu picolé que tava guardado pra eu comer vendo filme, cara! Meu Deus! Por que que ele tem o chapéu de marinheiro, de policial? O que eu uso com a Bruna? Ih! Contei demais. Eu tava certo! Tu falou isso no vídeo? Eu falei! Não queira saber! Será que são fantasias eróticas com a Bruna? Claro que deve ser, Lucas! Ai, meu Deus! Que nojo! Não! É mentira, juro! Vocês ligaram a banheira! Nem eu liguei essa banheira ainda! Não! Meu Deus! Não! Ah, não! Ah, não! Você sabia que o Felipe nunca nem usou essa banheira? Ah! A gente tava usando primeiro que ele! Ah, eu vou ter que botar a banheira na OLX! Eu nunca vou poder ir com a Bruna nessa banheira agora! Ai, meu Deus! Vamos fazer uma competição de quem consegue acertar um meu bicho de pelúcia no lustre! Um desafio muito simples! Ah, não! Nível 1! Nível 2! Cara, daqui o lustre cai! Ai! Daqui o lustre cai! Ah! Eu vou... Gente, vocês não estão entendendo uma coisa! Se cair alguma coisa ali dentro daquele lustre, não tem como tirar! Você começa! Posso fazer que ele é um mestre de Pokémon? Vai, Bruno! Joga a sua Pokébola! Pokébola, vai! Meu Deus! Ele já acertou de princ... Desculpa! Fica atento! Porque no final desse vídeo... Felipe, desculpa! Juro que eu dou um jeito de tentar pegar ali! Eu vou com um anzol... Com a barra e fechar! Meu Deus do céu! Isso daqui é uma mesa de poker! Que que ele fez na mesa de poker? A gente ainda nem inaugurou a porcaria... A gente ainda nem inaugurou a porcaria... Ai! Ai! Ele jogou o Jorge na piscina! Lucas! Que retardado! Sem razão! Não, sem motivo! O bicho é dele! Ele jogou o Mickey! Ele jogou o Mickey! Um, dois, três e... Já! Meu Deus! Me proteja! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo! Ai, que tô tremendo! Felipe, estamos morrendo de saudades de você! Eu não quero brincar pra passar esse... E se inscrever no canal... Calma! Não se importem! É, é, acabou! Acabou! Tá bom, então beleza! Olha só! Fica aí! Que que vocês acham que eu tenho que fazer? Porque eu estou realmente chateado! Porque, olha só! Comeram meus picolés! Comeram minha Inhabenta! Que custa caro! Quanto você acha que custa aquela... Aquela Inhabenta? A Copenhagen acha que dinheiro nasce em árvore! Que ela acha que chocolate é feio de ouro! Jogaram pelúcia no... 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 No lustre! O Bruno entrou com aquela bunda gorda! Na minha banheira! Que nem eu tinha estreado ainda! Como é que eu vou entrar com a Bruna agora? Sabendo que essa... Esse saco de suor entrou ali! Hum? Eu quero saber o que eu devo fazer! E vocês vão decidir! O emprego do Bruno tá em risco agora! Eu quero que vocês decidam! Aqui nos comentários! Demito o Bruno! Ou faço uma vingança! Bruno! Fica com essa bunda aí! Se vocês preferirem que eu faça uma vingança! Deixa seu like aqui no vídeo! Que aí eu vou fazer a vingança! Mas eu vou na tua casa! E eu vou sentar nu na tua cama! Eu vou sentar nu na tua cama! E na do Lucas também! Decidam! Se eu faço a vingança! Ou se eu demito o Bruno! Deixa seu like! Se você acha que eu devo fazer a vingança! Se esse vídeo bater 250 mil likes! Eu vou pra vingança! Chora! Chora! Porque eu não brinco, Bruno! Vocês brincarem! Eu não brinco! Eu! Não! Brinco! Agora assista esse outro vídeo aqui! Vai lá! E já começa a se borrar! Eu devia ter feito mais coisas! Devia! Devia! Porque se chegar a 250 mil likes, se prepara! E é isso galera! Um beijo na teta esquerda! E tchau!